E aí, cambada de outubro, tranquilo? Vim aqui na montanha pensando que ia encontrar a galera brasileira, mas não, encontrei uns amigos aqui americanos e a gente tá indo ali nas montanhas. Fazer o que, né? Vamos lá! Ele também tem uma R1, só que a dele é preta, gloss, né, brilhante. É bonita também, bicho. Tá dizendo que o som dela é perfeito. Yeah, thank you. Tá vendo? Ha, 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 ha. Esqueci o nome do doidinho Da Ducati ali Ele sempre vem nas montanhas Tenho dinheiro da porra Ele faz track day É indiano ele Até a esposa dele Na poche Ele sempre vem nas montanhas 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 Não sei por onde é que ele vai Não é por aí mesmo Aí a motozinha dele Ele sempre vem nas montanhas Vamos lá. Vamos lá, galera, agora nas montanhas. Ele está vindo pelo lugar que eu nunca vim, então... Vamos lá. Me concentrar aqui e vocês vão olhando aí a paisagem, as folhas caindo já, porque já está chegando no inverno, já está no outono. Esse bicho aí faz track day o tempo todo, velho. Ele tem Suzuki, ele tem uma GSX-R600 e vive lá no Open. O Hulk é que mexe na moto dele. Mas eu não sabia que ele tinha essa Ducati aí, velho. Com as montanhas, o que estraga das montanhas é isso aqui, os carros, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, vem atrás aí, ó. Eu não vi com a roupa adequada, porque eu não quero correr, entendeu? Então, se eu vim com a roupa adequada, eu vou ser encherido demais. Então, eu prefiro vim tranquilo, nem vim de luva, nem nada. Eu vim tranquilo, porque obriga você a ir na manha. É um fator a mais pra você andar na manha. Entendeu? Na minha cabeça. Isso é minha opinião pessoal. Porque quando você anda muito equipado, totalmente certo. Então, é uma... Pra quem é motoqueiro, sabe o que eu tô falando. Vai saber que você tá, como assim, super confiante, quer... Tá com a roupa, se cair não vai arranhar, não sei o quê. Mas não é só arranhar, porra. É o cara se quebrar, tá entendendo, bicho? O problema não é arranhar. O problema é se quebrar todinho ou até morrer, porra. Entendeu? A gente ainda não tá subindo as montanhas. Isso aqui é só... Uma parte. O problema não tá subindo as montanhas e cada um sempre. O problema não é um perfilante. O problema não é. Ali tem as placas da Lonega Spa Resort. 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 Vamos ver se ele está bem. Deixa eu parar o trânsito aqui, controlando. Esse é a merda, bicho. Teve sorte, vai não ter caída. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha meu filho Ele está bem Ele está bem Ele está bem Você está bem, senhor Tudo bem Tudo bem Bom, galera Parar o vídeo aqui Depois a gente volta Ele está bem Esse é o Fator de andar nas montanhas Cair É o que eu falo Tem que andar na manhã Valeu, galera